e você pode ser sapatão tcharam tá liberado tá liberado pronto galera fim do vídeo achei liberou todo mundo pra ser sapatão todo mundo vai ser sapatão você pode ser lésbica todo mundo pode é lógico fazer o que quiser mas a gente também tá dizendo que você pode ser sapatão sabe assim sapatão aquela que você vê de longe a essa que gosta de mulher mesmo a cara tem cabelo curto que usa roupas que dizem que é masculina né porque roupa não tem cênero né nunca vi uma perereca na roupa nem o fato tudo certo acho que uma roupa tem gênero quando você precisa ter o sexo para usar tipo nesse caso nenhum não tem aquelas cueca de elefantinho que tem dentro falou assim que entende de moda estou falando disso porque muitas vezes assim eu fico imaginando uma garota que está interessada nas amigas e ela vai no terapeuta para ver o que está acontecendo eu quero ver esse terapeuta falar para ela você é sapatão não tem um cara dentro de você pode ter mas não é o caso necessariamente você só gosta de mulher e gosta de vestir roupas confortáveis gosta de jogar futebol seja lá o que a gente está liberado você pode ser sapatão está acontecendo muito principalmente depois da última novela meninas que gosta de meninas e elas não gostam de se vestir do jeito que as pessoas acham que mulheres têm que se vestir e fico perguntando para elas a então você é trans a então não você só só pode falar não usam maquiagem não querem usar vestido e salto tipo esse mulher então nós estamos liberando as pessoas autoriza a ser sapatão a gente pode ser sapatão tranquilo você sabe você é sapatão desde quando o sapatão desde a minha adolescência descobri que era muito sapatão é derrubou uma negação assim no meio é é não que eu pensava assim ó tá eu gosto de mulher beleza tranquilo mas vai passar entendeu que a pouco vou casar com cara tal de você é igual todo mundo bom só que não só que não eu já soube já me relacionei com caras e mulheres nunca passou também a minha tração por caras mas eu tô casado com uma mulher e estou muito feliz e fala a teoria pra gente do sapatão da família gente essa é importante dizem que em toda a família tem uma prima sapatão toda a família não se preocupa toda a família tem uma prima sapatão se por acaso você acha que na tua família não tem uma prima sapatão você perceba se por acaso você não é a prima sapatão dá uma com as minhas filhas podem ficar tranquila galera que eu sou a prima sapatão tá vocês podem dormir com essa já tá no cargo tá feliz tá tranquilo é tá suave vou botar depois nos comentários as minhas fotos que eu já tive cabeça raspada eu dificilmente também por acaso eu tô com esse cabelo comprido mas não sou muito de performar feminilidade como a gente diz você já teve um momento mais que as pessoas diziam que você parecia mais menino sempre quando era mulher eu usava boné para trás e roupa de menino mas é porque sei lá foi uma fase da minha vida realmente foi uma fase mas a fase que falaram que ia passar de gostar de olhar pra amiguinha tal essa fase não passou foi ela que marcou futebol da firma na semana passada a gente trabalha junto então tá bom vou sapatão nisse para todos nós